Vivo com a gente, tá? Ele e o Lucas de Jesus estão no local de acidente registrado agora há pouco em Londrina. O que aconteceu, Wesley? Olha só a imagem impressionante, né, Parra? Agora no Balanço Geral, esse Ford K, então, bateu no muro da delegacia aqui do 4º Distrito Policial, que fica na Avenida 10 de Dezembro. A destruição nas lentes do Lucas de Jesus, que é o nosso repórter cinematográfico aqui na RIC TV. O carro realmente invadiu aqui o espaço da delegacia. Nós vamos aproveitar aqui, Parra, ao vivo, rapidamente, conversar com o Sargento Vasconcelos. Motorista de aplicativo, né, Sargento? Foi encaminhado ao hospital. Qual o estado de saúde dele? Uma boa tarde. Boa tarde. Esse motorista de aplicativo, ele perdeu o controle do veículo, estava levando uma passageira e, segundo a passageira, ele desmaiou. E, ao gritar, ele acordou no reflexo e acabou puxando o veículo para a direita, aqui na 10 de Dezembro, vindo a passar por cima de um canteiro e colidir com o muro da delegacia aqui do 4º Distrito, no Jardim Europa. A mulher não precisou ser encaminhada ao hospital? Felizmente, a mulher não teve ferimentos, recusou o encaminhamento do SEAT. Já o condutor, ele estava agindo de forma letárgica, não respondia aos comandos, dava respostas desconexas. Teve amnésia lacunar, provavelmente pelo impacto da batida, né, o seu rosto contra o airbag também. Então, por isso, a regulação do SAMU fez para nós o encaminhamento para um hospital adequado. Muitos acidentes com o mal súbito em Londrina, Sargento, tem alguma orientação do Corpo de Bombeiros para as pessoas em relação a isso? É um tipo de acidente que não pode se evitar. A única orientação é que os cidadãos façam um exame periódico, né, com o seu cardiologista, com o clínico geral, façam aquele famoso check-up para dar uma olhada como está a nossa saúde, para que possa, talvez, evitar esse tipo de acidente. Muito obrigado pela atenção ao vivo conosco, Sargento Vasconcelos, do Corpo de Bombeiros. Parra, só falando um pouquinho sobre o acidente, então, esta mulher iniciou a corrida na Zona Oeste de Londrina e quando passava aqui pela Avenida 10 de Dezembro, o motorista teve um mal súbito. E ela conversou conosco e relatou que ele quase bateu na mureta central, então, da Avenida 10 de Dezembro. Nós sabemos que passa um riacho ali no meio, ela ficou com medo, então, que o carro caísse nesse riacho e ela gritou. Neste momento, o motorista de aplicativo que tem 29 anos, ele teria acordado, assustado, puxou o volante do carro e bateu contra o muro da delegacia. Ainda hoje, Parra, nós temos uma entrevista com essa passageira que estava dentro deste carro. Ela relata esse momento de desespero que ela viveu e ainda hoje, aqui no Balanço Geral, vamos trazer a fala dela, viu, Parra? E só para situar, Wesley, bem nesse ponto da 10 de Dezembro onde você está, tem um radar próximo ali também. Eu até tinha pensado que, de repente, ele tivesse reduzido a velocidade por conta do radar e tivesse perdido o controle. Mas o depoimento da passageira muda a situação, né? Ela fala que, realmente, ele deu uma apagada e depois acabou acordando. Pois é, Parra, o que aconteceu foi um possível mau súbito, segundo a passageira. Ela também relatou, Parra, que ele não estava em alta velocidade, que a velocidade era tranquila. A preocupação do corpo de bombeiros também, Parra, era com esta árvore, que fica logo aqui num canteiro, né, ao lado da Avenida 10 de Dezembro. Ou seja, por muito pouco, o motorista não colidiu contra a árvore. Claro que seria uma situação muito mais grave, mas acabou destruindo aqui o muro da delegacia, Parra. Valeu, Wesley. Obrigado, Wesley. Lucas de Jesus sempre a postos aí, trazendo informação pra gente. E daqui a pouco nós vamos trazer...